Quer saber quando eu te olhei na piscina Se apoiando com as mãos na borda Fervendo a água que não era tão fria E um maço verde se partiu porque a porta Nosso amor estava se abrindo Os pés que vão andar por esse caminho Vão terminar no altar Eu só queria me casar Com alguém igual a você E alguém igual não há de ter Não quero mudar de lugar Eu quero estar no lugar Na sala pra te receber A conta do esmalte que você vai escolher Só para as unhas pintar Quando é que você vai sacar Faça suas mãos se você não está comigo Só é possível te amar Seus pés se espalham entre velha e sandália E o chão se abre com dois sorrisos Virão que andam no seu corpo Que é praia de um escândalo Que chame macio Que bom Vou derreter Que bom que os lábios vão morder Vem me ensinar a falar Vem me ensinar a ver você Com a minha boca Agora mora o seu nome A vista que os meus olhos querem ter Precisa procurar Nem descansar e atorpecer Não quero acreditar que vou gastar Principal a tua vida Olhar no sol Vejo granela e cortina Meu coração fez um lar Meu coração é teu lar Não adianta tanta movida Se você não está comigo Só é possível te amar Escorre os livros do amor Ouvei os livros do amor